Por que que o corpo humano pode ficar possesso? 70% do corpo humano é feito de... E o cérebro? 77% Por isso que demônios incorporam, porque eles habitam em águas Deus modificou eles, modificou as moléculas deles E se eu criasse um ser diferente de tudo? E aí Deus usou os anjos e usou os animais pra fazer a criatura que ele queria Deus pegou o espírito dos anjos A alma dos animais E a terra dos animais E juntou tudo Juntou tudo Resultado Nasceu você Ai, continue Não pode filmar